E aí meus amigos, beleza? Eu sou o Dom Juanito e hoje eu tô aqui pra bater um papo sério com vocês, preciso trocar uma ideia com vocês E bom, o que eu vou falar sério aqui hoje? Vou até tirar o óculos 3D porque eu preciso falar sério, né? Bom, eu vou falar aí algumas coisas que vem acontecendo aqui no YouTube, um pouquinho do canal pra vocês E tentar ser bem direto, né? Eu já tinha pensado em fazer esse vídeo, né? E acabaram soltando um vídeo com o mesmo tema aí, o nosso amigo aí lá, o Paulo Zulu Conhece o Paulo Zulu? O Paulo Zulu é dono desse canal aqui, pra quem não conhece Soltou um vídeo parecido e outro amigo nosso tinha comentado sobre o assunto em um vídeo dele, né? O amigo em questão é o Jiraya, né? Vocês devem ter visto, teve até posts falando sobre isso em várias comunidades aí no Facebook E falando, né? Sobre propagandas em vídeo, né? No caso, falando da Blaze, né? E a Blaze... Mano, eu sinceramente não sabia do que se tratava a Blaze Pra mim, eu achava que era tipo aquelas casas de apostas Que você aposta num jogo de futebol, o resultado, e se acertar, ganha Eu não sei nem se, de repente, até isso e eu ainda não tô sabendo Eu não me aprofundei no assunto, eu só sei que é um... Que é golpe, né? Traduzindo, parece... parece não É golpe, né? E tem muitos youtubers, né? Fazendo propaganda disso E é um assunto bem delicado, tá ligado? E recomendo que vocês vejam, né? O vídeo do canal Aperstart falando sobre isso E se tiverem mais aí pessoas que já falaram sobre esse assunto Vocês coloquem aí nos comentários que a gente fala Se tratando aqui do Snestalgia Sempre foi muito complicado E se tratando de vários canais de modo geral Né? Porque eu queria falar muito sobre as críticas, né? Que eu ouvi, porque Várias pessoas que eu conheço Várias não, algumas Não são muitas não, algumas Fizeram propaganda disso, né? Por exemplo, o Jirai foi um deles E eu conheço o cara Eu sei da índole do cara Eu sei que o cara É... Não fez de má fé Tanto que ele Já deixou o parecer dele no último vídeo dele Ah, mas tá passando pano Gente Assim Muitas pessoas vão cometer erros Né? Na internet Quando você tá trabalhando pra internet Principalmente Quando você se trata de propaganda Tem canais gigantes Que tem Toda uma estrutura Que tem pessoas que trabalham pra pessoa Focada nisso Né? Tem agência Empresários Que trabalham pra fechar esse tipo de coisa Mas tem muita gente que faz tudo sozinho Né? Eu fecho aqui os meus negócios Sozinho Sempre foi sozinho O canal já tá chegando aí Já passou de 10 anos o canal Eu fiz nesse tempo Eu tenho que fazer as coisas Tem mais de 10 anos já o canal E sim Eu sempre fiz tudo sozinho Sem saber fazer Sem saber precificar Sem saber O formato Sem saber editar Foi tudo Na raça Então teve E eu já fiz merda aqui no canal E... E esse tipo de coisa Vai acontecer Agora o que eu não acho justo Às vezes Por algum deslize Né? Assim Óbvio Você tem que ser cobrado Por suas ações Mas Às vezes A galera pega pesado Né? Mas no caso lá do Gireia Eu vi assim Alguns comentários Né? Pegando pesado Mas nem tanto A maioria do pessoal Entendeu Né? Eu já recebi propostas Aqui pra fazer vídeo Desse tipo de coisa Aos montes No canal Tá? Mas E não só esse Como de todo Outros tipos de coisa Que eu já recebi proposta Avião, barulhento Toda hora que eu tô gravando Passo avião Carro, moto Tudo fazendo barulho Então e sendo bem sincero Com vocês Lá no começo do canal Quando Começou a receber Aqui as primeiras propostas Aí de propaganda Eu nem sabia direito Como trabalhar com isso Né? Não sabia Nada E... Aconteceu Né? De Algumas vezes Eu não pesquisar tanto Sobre o produto em questão Sobre a empresa em questão E acabou dando merda Uma vez Como vocês lembram lá Do golpe Do Nintendo Switch Que eu caí golpe Acabou Uma galera caiu no golpe Mas na época Graças a Deus A gente conseguiu resolver Da melhor forma possível E ninguém de fato Foi lesado Né? Na real A gente até ajudou Outras pessoas Que caíram no golpe Conhecendo o golpe Por outros lugares Sem saber que era golpe E a gente aqui Conseguiu alertar A galera Que era um golpe E meu E depois daquilo Eu Meu Fiquei de olho Bem aberto Super esperto Com tudo que aparecia Aqui no canal Né? Mas A gente sempre Pode errar Né? E eu sempre tentei Fazer da melhor forma possível Sempre tentei ser coerente Tanto com o público E até com os anunciantes Que aparecem aqui Né? Já fiz propaganda Os outros de outubro Vai querer me matar Já fiz propaganda De graça aqui Várias vezes Tá ligado? De cara Mano Eu tenho uma loja É um sonho Me ajuda aí Fala Bora filho Já fiz Tranquilo E não me arrependo Fiz porque Eu sou assim O cara pediu ajuda Eu ajudei Né? Não sei Como eu falei Tem cara que Meu O maluco acabou De abrir a loja Ali Tem meia dúzia De item Mal tem dinheiro E o cara já quer Cobrar na propaganda Lá 5 mil reais De anúncio Tá ligado? Não dá E assim como Eu tive ajuda Quando eu comecei Aqui no YouTube Eu acho que Às vezes Vale a pena A gente ajudar aí É Uma das coisas Que atrapalhou Isso Isso Agora vou falar um pouco Do canal aqui Isso Foi uma das coisas Que acabou atrapalhando O canal durante um tempo Teve uma época Que o canal Tava bombando Foi nessa época Que apareceu muita propaganda E quase todo vídeo meu Tinha merchan Tinha propaganda E depois eu comecei A fazer vídeos Dedicados a produtos E foi nessa época Que o canal Deu uma caída legal Porque tinha muita propaganda Tinha propaganda Que eu recebia dinheiro Tinha propaganda Que eu fazia Mano Uma tubaína Uma coxinha Eu tava fazendo Porque como eu disse Não tem agência Não tem empresário É tudo eu sozinho E às vezes E às vezes Com a minha burrice Ou minha inocência Algumas coisas Acabaram não saindo Como eu queria Mas Pra hoje Como eu disse Eu recebi já Várias propostas Desse tipo de anúncio Tipo Cassino Eu já rejeitei todas Teve umas aí Que eram um valor Bem alto de grana Rejeitei Porque Cassino E também Por uma grande chance De eu tomar um bread De novo Caindo o golpe De tomar Uma hackeada Perder o canal Mais uma vez Eu tô suave De Passar por isso De novo Mas a gente sempre Pode acabar Pode acontecer de novo Ninguém é perfeito Pode acontecer O cara tá ali Toda hora Esperando o seu vacilo Esperando o seu erro E como isso Esse tipo de ataque Acontece a todo momento De todo jeito Tomara que não Mas Não posso falar Eu agora tô vacinado Nunca mais Vou cair nisso É quando você acha Que você tá 100% blindado Que você é o espertão Que você acaba Se ferrando Em caso de propagandas Eu já vi aí Algumas pessoas comentando Ah esse tipo de coisa O cara que faz É mau caráter Eu nunca vou fazer Esse tipo de coisa Cuidado Porque as vezes Você vai Pega pra fazer Um anúncio De uma coisa Que nova Um anúncio novo No mercado Que parece Ser legal Você pesquisa Parece que é legal E você vai lá E acaba não sendo legal Né Então muito cuidado Com esse tipo de afirmação Bom de cassino Cara Eu já recebi um monte Mesmo aqui Pra fazer E eu nunca fiz Já recebi propostas Também de pessoas Que ficavam Insistindo Pra eu fazer Sobre produto E eu falava Mano esse produto Nem combina Com meu canal Insistindo 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 Eu acabei fazendo Pro cara parar de insistir E o produto dele Não foi bem Aqui no canal Acho que não teve Uma aceitação legal E ele ainda me criticou Falou que Não foi bem Porque meu canal Era ruim Porra O cara encheu o saco Pra eu fazer A propaganda dele Sem brincadeira Mas insistiu Horrores Eu fiz a propaganda Do jeito que ele pediu Que também era De uma forma bem ruim Eu sei que era ruim Mas eu tava fazendo Falei Tá bom Vamos fazer Ainda numa boa vontade Sabe E ainda depois O problema era eu E não o produto dele Que ninguém ia querer Aqui mesmo Não importa o que que era Mas É sacanagem De uns tempos pra cá Vocês tem notado que Os vídeos aqui Não tão saindo mais Com tanta frequência Como a maioria de vocês Sabem Isso aqui é meu hobby O Youtube Eu faço vídeo Por hobby Depois que teve As novas mudanças No algoritmo do Youtube Deu uma bela caída Aqui no canal Caiu mais de 50% As views E Tranquilo Mas dá uma desanimada Porque eu gosto muito De fazer vídeo longo Vídeo trabalhado E Acaba que esse tipo de vídeo Meio que tá sendo punido Pelo Youtube O Youtube meio que Não quer mais isso E eu posso até começar A fazer os shorts Uma vez ou outra Mas não é o tipo De conteúdo que eu gosto De fazer Ou que eu tenho costume Ou que eu tenha Total familiaridade De fazer Eu nem manjo Cara Isso daí É coisa pra jovem Eu sou velho Eu não Não tenho muita vontade De fazer O último Nostalgia Combat Que acho que foi o vídeo Mais longo Que eu fiz Esse ano Ele foi mediano Eu esperava até mais Sendo bem sincero Esperava mais visualizações nele Mas é um vídeo Que eu adorei fazer Foi um vídeo super trabalhoso Um dos mais trabalhosos Aqui do canal E Tô escrevendo ainda O roteiro do outro Tô bem devagar Porque Deu uma desanimada Porque também Meus horários de trabalho Deu uma mudada Tô trabalhando alguns dias A noite Alguns dias da tarde Alguns dias de manhã Eu já sempre dormi mal Pra caramba Agora que ferrou Agora que eu não durmo Mais mesmo Tô parecendo um zumbi E Vou continuar Fazendo Eu tava pensando Cara Vou fazer Do jeito que o YouTube quer Mas não Eu vou continuar Fazendo as coisas Do meu jeito Vou trazer uns vídeos Mais raiz Como era antigamente Falando minhas piadas Soltando palavrão Trazendo minhas Piadas de tiozão De quinta série Que inclusive Pode dar ruim né Porque Eu gosto de todo tipo de piada Tá Meu senso de humor É amplo Qualquer tipo de piada Que você imaginar Eu curto Não ligo Inclusive O último vídeo Que eu fiz A última live Que eu fiz Foi de um jogo Que tinha um ótimo Um alto Fator político Nele né Totalmente Político Coisa que eu também Não ligo Se o jogo fosse 100% esquerdista Eu jogo 100% direitista Eu jogo Eu jogo Eu queria conhecer o jogo Eu achei legal As primeiras fases do jogo Achei criativo Achei engraçado Final do jogo Eu acabei não curtindo tanto Mas porque Era com um assunto Meio polêmico Né E pessoas mais fanáticas Né Um assunto que traz Muito fanático Eu perdi mais de 100 inscritos Por causa dessa live Eu acho que eu não perdi Na verdade eu ganhei Que a pessoa E alguns saiu xingando ainda Porque eu falei do jogo E Cara Eu respeito todo mundo Né Se você vem aqui e fala Cara Minha posição política é essa Eu acredito nisso Cara Numa boa Vamos ser Vamos ser amigo Ah Minha posição política É totalmente diferente Da que o outro cara falou Numa boa Não tem problema Acho que cada um Escolhe o que quer Não fazendo mal pra mim Não fazendo mal pras pessoas Você pode Cara Acreditar em elefante Cor de rosa Com bolinha roxa Que eu não ligo Cada um Né Cada um E É isso né Que eu queria falar pra vocês Esse tipo de propaganda Referente A esses sites duvidosos Aí Também não pretendo trazer Aqui no canal Né Em respeito a todos vocês E Agradecer aí o pessoal Que tem apoiado Né Vou Tá passando aqui Ó Aqui Vai tá passando aí Em algum lugar aí Vai tá passando aí A galera que apoia Aqui o canal E eu peço que vocês aí Quiser apoiar O Snestalgia Seja um membro aqui No No Youtube Tá Quando eu tava fazendo As minhas camisetas Eu tinha a meta De chegar A 30 membros Pra gente sortear A camiseta Isso eu já tenho Mais de dois anos E nunca chegou Nos 30 membros A gente nunca conseguiu Fazer o sorteio Eu acabei fazendo o sorteio Falei Meu Vai demorar tanto Não vai chegar Porque entrava um Saia outro Entrava outro Saia dois Entrava três Saia vinte E Nunca chegou Nesses 30 membros Aí né Pra gente Fazer E é meio culpa minha Mesmo O canal Tá carente Assim de vídeos Mais dedicados Vídeos mais elaborados Eu sei que os vídeos Ultimamente Não estão com aquela Qualidade que já foi Antes no canal Mas Por causa do desânimo De muitas coisas Da plataforma Do dia a dia Da vida Mas isso é normal Todo mundo tem isso Só tô falando aqui Com vocês Bom É isso Não sei se eu consegui Me expressar bem O vídeo foi sem roteiro Só cheguei aqui Liguei a câmera E Tamo junto Eu acho que O Brad aqui É a página virada Né No canal Eu vou falar cada vez menos De Brad aqui Vou tá mudando as artes do canal Vou tá fazendo aí Umas reformulações E Mas mesmo assim Mantendo muita coisa Raiz aqui do canal Que vocês vão ver voltando E eu espero E conto Com o apoio de todos vocês É isso aí Cambada Eu sou do Ruanito E até a próxima Snestalgia